Eu vejo O poder da criação Eu vejo A noite vem o dia desfazendo Isso tudo está acontecendo Porque é hora da tua mão Eu vejo Quando a lua prateada Ilumina o caminho Alonga a estrada Até o mais simples viajou Mas Isto não sai do meu pensamento Eu sei que o domínio Do afirmamento Está tudo na mão do meu Senhor Meu Deus Não tenho como te agradecer O ar que respira o meu viver Sei que tudo vem das tuas mãos Meu Deus Meu Deus Não tenho como te agradecer Respeito em gratidão Meu amor É tudo o que posso oferecer Eu ouço Na alvorada Na alvorada Os pássaros cantando Ingratidão Meu Deus Meu Deus É tudo o que posso oferecer 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 Mesmo o que posso oferecer Mesmo túmulo está tapado Jesus com sua voz humilde Mandou a pedra retirar A morte ouviu a voz da vida E Lázaro teve que ressuscitar Jesus, Jesus não chega atrasado Porque vives murmurando que a sua bênção está demorada Jesus, Jesus não chega atrasado Quando você pensa que Ele está distante, está bem ao teu lado Quando na casa de Jairo Ele chegou, alguém sorria A menina está morta, agora quero ver a sua ousadia Mandou que todos saíssem e o milagre realizou Jesus repreendeu a morte e aquela menina ressuscitou Jesus, Jesus não chega atrasado Porque vives murmurando que a sua bênção está demorada Jesus, Jesus não chega atrasado Quando você pensa que Ele está distante, está bem ao teu lado Quando o crente está orando com fé, esperando a bênção receber Pede, chora, ora, implora, parece que Deus não vai responder Mas no momento certo o céu é aberto e a resposta vem Ele conhece a sua estrutura, Ele não dá mais o que lhe convém Jesus, Jesus não chega atrasado Porque vives murmurando que a sua bênção está demorada Jesus, Jesus não chega atrasado Quando você pensa que Ele está distante, está bem ao teu lado Quando você pensa que Ele está distante, está bem ao teu lado É porque Jesus não chega atrasado Você não chega atrasado Senhor meu Deus São tantos os problemas que surgem Pra me entristecer Senhor meu Deus Só a tua imensa graça é que pode Me fazer vencer Senhor Há momentos que penso não há solução Faz pela cara pra o alto Vejo tua mão Estendida pra me socorrer Meu Deus Por favor Não me deixe sozinho Na caminhada Sei que encontro espinhos Só o Senhor É quem pode me fazer Sei que na dor Tu és Tu és Tu és o meu alívio Vim na jornada Quando estou em perigo Mato a sombra Quero me esconder Senhor Senhor Há momentos que penso não há som Não há solução Mas pela fé Sei que na dor Sei que na dor Tu és Tu és Tu és O meu alívio E na jornada Quando estou em perigo Na tua sombra Quero me esconder Me esconder Me esconder Me esconder Quando Jesus Quando Jesus caminhava Em ti Como o cordeiro muro Não dizia nada A cruz A cruz Tão pesada Seus ombros feriam A coroa De espinhos Causa Vale a aflição Seu corpo É ensanguentado De tanto Ser espancado De tanto ser espancado Pagando o alto preço Da redenção Quando Ele entregou O Espírito ao Pai O caminho Para o céu Ele inaugurou Agora Temos acesso Direto ao céu Ele é o caminho A verdade A vida Ele é o amor A própria natureza Não suportou Assistir A triste cena Do calvário O sol escureceu O fim do momento Se abalou Quando o Filho De Deus Na cruz De Deus Na cruz De Deus Se esconder No terceiro dia Ele ressurgiu Foi Ele levado Aos céus Mas Prometeu Voltar Para os Edimidos Consigo Levar Quando Ele Ele entregou o Espírito ao Pai O caminho pro céu Ele inaugurou Agora temos acesso direto ao céu Ele é o caminho, a verdade, a vida Ele é o amor Quando Ele entregou o Espírito ao Pai O caminho pro céu Ele inaugurou Agora temos acesso direto ao céu Ele é o caminho, a verdade, a vida Ele é o amor Ele é o caminho, a verdade, a vida Ele é o amor É só tocar, é só tocar em Jesus Ele tem a solução para você É só tocar, é só tocar É só tocar em Jesus Ele tem a solução para você É só tocar, é só tocar em Jesus Ele tem a solução para você É só tocar em Jesus Nosso Jesus É só tocar, é só tocar em Jesus Ele tem a solução para você É só tocar, é só tocar É só tocar, é só tocar em Jesus Ele tem a solução para você É só tocar em Jesus Ele tem a solução para você É só tocar em Jesus Quem foi lá no mar da Galileia Quem foi lá no mar da Galileia Foi Ele tem a solução para você Quem foi lá no mar da Galileia Quem ressuscitou A razão de todo o meu viver, só podia ser ele, Jesus. Ele só podia ser o homem lá da cruz, a razão de todo o meu viver, só podia ser ele, Jesus. Ele só podia ser o homem lá da cruz, a razão de todo o meu viver, só podia ser ele, Jesus. Ele só podia ser o homem lá da cruz, a razão de todo o meu viver, só podia ser o homem lá da cruz, o homem lá da cruz, a razão de todo o meu viver, só podia ser ele, Jesus. Ele só podia ser o homem lá da cruz, a razão de todo o meu viver, só podia ser ele, Jesus. 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 Senhor, há momentos que nem sei como explicar, olho pra um lado, olho pra outro. como encontrar uma saída. Não tenho nada para te oferecer, sou tão ingrato, nada faço por merecer o teu amor. Sei que os problemas são do curso normal da vida, tu és o bálsamo que sara minha alma ferida, quando a tristeza o meu ser me invadir. Mas lá no âmago, no repondido do coração, sinto que está estendida tua forte mão, sou em ti, meu Deus, encontro a solução. Agora serei, e no deserto que estou a caminhar, tu és a fonte da água que vem saciar, quando a sede do mal quer me destruir. Agora serei, agora serei, quando a nevidão da noite quer me envolver. Tu és a luz que ilumina o meu caminho, tu és a mão amiga que vem me socorrer. Mas sim, mas é o meu caminho, tu és a luz? Seja напр E at num de loho que vai ser meu e fã, tu és a luz queve me descantすadyu. E no deserto que estou a caminhar Tu és a fonte da água que vem saciar Quando a sede do mal quer me destruir Agora se vê Quando a nevidão da noite quer me envolver Tu és a luz que ilumina o meu caminho Tu és a mão amiga que vem me socorrer Socorrer Ao caminhar nas matas verdejantes Nós encontramos muitos de nossos irmãos Habitando em lugares tão distantes Servindo a Deus de todo o coração De alegria vemos alguém chorando Isso é algo muito comovente Mesmo no meio da grande simplicidade Porém são sábios, pois a Deus são trementes Como é bom no meio desse povo Sentimos o renovo em nossa vida brotar Como é bom estar lá no sertão No meio dos irmãos Para ver o povo Como é bom sentir o cheiro das matas Estar no estande da poluição Sobre as pedras O barulho das águas Vendo as beleza do Senhor da criação Mas o melhor De tudo o que sentimos É o amor e a perfeita comunhão Lá bem distante Lá bem distante Naqueles rimbões e amigos Estar ao lado dos irmãos lá do sertão Como é bom no meio desse povo Sentimos o renovo em nossa vida brotar Como é bom estar lá no sertão No meio dos irmãos Para Deus louvar quienes vocês acham É o dia rompeo. Não sei pra mim Mas o vento Não sei pra louvar Que a vida brotar A n сюда Eu acho que eu acho Que a vida brotar Não sei pra mim Mas o negócio Você que deixou Jesus Por que foi assim fazer? Saiba-se que no mundo não tem Para a sua vida prazer Hoje você chora triste E não tem mais alegria Deixa que hoje tu chora E ontem você sorria Os braços de Jesus estão Sempre abertos a te esperar Abra logo seu coração Para ele de novo entrar Meu irmão, o seu lugar Até hoje está vazio Ninguém mais pode ouvir Desde que você saiu Sua voz no coral faltou Seu instrumento remudeceu Jesus com sua voz de amor Está dizendo Onde filho tem Os braços de Jesus estão Sempre abertos a te esperar Abra logo seu coração Para ele de novo entrar Os braços de Jesus Os braços de Jesus estão Existem momentos que as lágrimas molham o teu rosto Parece só Parece só Parece só ver muralhas Onde é a solução É que Deus age em seu favor É que ele entra em ação Você lutou Você lutou Fez tudo o que pôde Agora espera Agora espera Deixa Deus agir Estas muralhas Para ele é nada Como folha seca Elas vão cair Ele tem a resposta Da tua oração Ele é o alívio Para a sua dor Ele faz cessar a tempestade O vento tem que obedecer Ele ordenando Tudo se acalma Ele não deixa o crente perecer Você lutou Tu fez tudo o que pôde Agora espera Deixa Deus agir Deixa Deus agir Estas muralhas Para ele é nada Como folha seca Elas vão cair Ele tem a resposta Da tua oração Ele é o alívio Para a sua dor Ele faz cessar a tempestade O vento tem que obedecer Ele ordenando Tudo se acalma Ele não deixa o crente perecer Ele ordenando Tudo se acalma Ele não deixa o crente perecer